Oi gente, eu sou o Jotinha e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu tô dando aqui pra vocês mais um vídeo aqui de react no canal Só que hoje é uma coisa diferente, gente Hoje eu encontrei uma pegadinha tipo assim inusitada aqui no YouTube Eu fiquei tipo, caraca, mano, eu não preciso reagir a isso O texto me chamou a atenção Então, mano, eu já queria pedir pra você deixar o like antes de tudo Que é muito importante Se você for novo aqui no canal, se inscreve, mano Se inscreve e pega esse desafio agora, gente Ó, seguinte, se eu chegar a 2 mil seguidores no Instagram Quando eu chegar a 2 mil seguidores no Instagram Eu vou tá fazendo um grupo de inscritos no WhatsApp Pra vocês inscritos poderem entrar e conversar comigo Então, todo mundo vai seguir agora no meu Instagram Meu Instagram tá baixando aqui na tela, tá na descrição Cês vai lá e segue lá no Instagram Se você não tem o Instagram, cria, mano, fica ligado Porque tem muita novidade saindo lá no Instagram Tem muitos spoilers de muitas coisas que tá saindo na minha vida Que vai acontecer aí no canal lá no Instagram Quem me segue lá já tá ligado em alguma coisa, né, que tá rolando lá, né Né, ó, quem pegou a referência pegou, né Quem não pegou, não pega mais Se você pegou a referência, você comenta aí, né 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 Mas como eu falei, eu tenho um desafio pra vocês Gente, eu tenho um desafio do like Sim, eu vou deixar um desafio Vocês deixarem o like agora Em 5 segundos Assinem, deixarem o like antes de 5 segundos acabarem E comentar aí Pegadinha, fechou? Então vamos lá 5 4 3 2 1 Comenta aqui que conseguiu, mano Se você for um mito, você consegue, mano Se você for um bichão, você consegue mesmo, tá Então gente, vamos lá Vamos reagir a essa animação A animação O que que eu tô falando da minha vida, hein A essa pegadinha aqui, mano E vamos que vamos que vai dar aqui, fechou? Ó, o título é É, o cara vai fazer teste de colchão E deixa os vendedores revoltados Mano, eu quero ver o que esse povo aprontar Vamos lá Tá, estão testando o colchão e tal A cara do... A cara do homem Tipo, o que que tá acontecendo aqui? O que que esse porra tá fazendo? Tá Não, tipo assim Chega, vai comprar um colchão Mano, eu vou me deitar aqui O pregão travesse Eu vou comer, mano Que na vida eu faria isso, mano Se eu tiver aquele sono, mano Você vai fazer o que quiser E vai deitar e vai dormir Você vai pensar duas vezes? Ó, não Não O melhor é a carinha do... Do rapaz que tá vendendo Dali Aí já tipo É Isso que tá acontecendo aqui Tipo assim Olha só Ó Mano Ó o cara O cara atrapalhou tudo Ele não tá entendendo nada Ó Mano Mano A relação do cara Foi melhor Aqui no podido Mano do céu Tá, bora lá Vamos continuar, gente O cara tá pegando na perna Deu Tá ligado Pra tipo Sai daqui Mano Aqui no podre Não Ok Aí vai Vai chamar a polícia Cara Ficou brabo, hein Isso é muito nervoso Sim É muito nervoso Que tipo de pessoa Você tá lá vendendo um colchão Mó tranquilo Na sua loja Trabalhando Ou então na loja De outra pessoa E vai lá uma pessoa Testar o colchão Que ela pega Travesseiro Já deita E já começa A um agarrar O outro Ali Mano O que? Assim Tipo Ninguém Vai deixar Isso normal Né Cara Vamos Né Ainda Fica Uma pegadinha Imagina Isso acontece De verdade Meu Deus Você ia ser louco Tá Vamos lá Vamos continuar Vendo Nossa O cara Ficou brabo Não vou comprar Mas não Não gostei Do colchão Olha o outro lugar Bom Bora ver Chegou Já em outra loja Já em outra vez Mano A cara O cara tá todo Empolgado Hoje eu vou vender Esse colchão Vou ficar rico Rico também não Porque vai vender Um colchão Mas Vou ganhar Meu dia Vou vender O colchão Vou pegar Comissão Se ele for Dono da loja Vai ganhar Dino Então vamos lá Chega Estou empolgadão Vamos lá O melhor O cara Tô todo Empolgado Lá Todo feliz É Uma sorrisão A gente tem Eita Oi O que eu venho Do colchão O cara Tô pulando Em cima Do colchão Do que Que tá fazendo Ali Descola Ai O cara Tá bom Lá Humilde Lá Explicando As características Do colchão E tal E o outro Olá O cara Isso foi humilde Ele falou que poderia testar Só que né É Tá espalhando Aí o cara Não Isso aqui não dá E tal Ele explica Aí o outro Não Tá atrapalhando Não Beleza Tipo assim Né Você podia testar Mas né Só testar O vendedor Mão grosso Mano O cara Tá mó humilde Lá O cara Chegou Chegou Especificou Tudo Do colchão Do colchão O cara Tem isso Isso é feito De linha De sei lá O que Das arábias Do Coro Do Da aranha Spider-Man Que solta linha E o cara Simples Me falou Que o É ruim Tá lindo Cara Não vou vender Meu colchão Hoje Tô Bad Não Sabe Vender Muito Bom Muito Bom Mas Gente Vou Ficar Com Esse Vídeo Por Aqui Espero Que Vocês Curtam Curtam Esse Vídeo Assim Nesses Estilos Aqui No Canal Vai Estar Trazendo As Coisas Aqui No Canal Relaxa Vocês Deve Tá Pensando Vai Ter Reaction Não Vai Ter Muita Coisa Da Hora Se inscreve Que Não Foi Escrita Ainda Compartilhe Com Todos Seus Amigos E Como Falei Vai Seguir No Instagram Agora Segui Chegar Dois Seguidores Que Me Segui No Instagram Vai Entrar No Grupo Fechou Só Que Seguimos Então Vai Lá Segui Agora Geral Entrando Lá No Instagram Seguindo Cria Um Me Segue Lá Segui Quero Ver Todo Seguindo Cozinha As Fotos E É Nóis Fechou Então Gente Aquele Abraço Especial Realmente Esse Vídeo Eu Achei Muito Graçado Essas Pegadinhas Aqui Então É Isso É Segui Lembrando Que Ela Tá Saindo Dois Todos Os